Hey! Fala galera, eu sou o Dredd, ajudo você a construir um corpo atlético, uma mente resiliente, treinando em até 45 minutos por dia. E hoje, vídeo de treino. Eu vou explicar pra vocês o treino que eu acabei de fazer. E a ideia aqui é que você ajuste pra sua realidade e consiga executar o treino. Beleza? Então, serão 15 minutos de treino, 4 exercícios com 1 minuto de descanso. Então, você vai fazer 1 minuto de cada exercício e descansar 1 minuto no final, 3 séries. Lembrando que dependendo do seu nível, se você tá começando agora, se você tá treinando há um tempo, se você já treina há muito tempo, você pode ajustar a intensidade. O objetivo é aguentar os 15 minutos. Beleza? Então, primeiro exercício, a gente vai fazer uma combinação de avanços pra otimizar esse trabalho metabólico do treino de hoje. Você vai fazer um avanço frente, um agachamento lateral e um avanço atrás. Lembrando que, como é que eu diminuo ou aumento a intensidade nesse exercício com amplitude? Se for muito difícil, faz menor. Se estiver tranquilo, faz tocando o chão e descendo bastante, como eu fiz. Certo? O segundo exercício que a gente vai fazer, a gente vai usar um objeto, que pode ser um querobel ou um halter, se você tiver. Ou pode ser qualquer outro objeto, como uma garrafa, uma mochila ou um livro. E a gente vai fazer um movimento de swing. Você vai segurar o objeto com as duas mãos, vai levar perto do glúteo com a coluna reta e contrair a coxa e o glúteo pra fazer o peso subir até a altura dos olhos. Levou? Subiu. Mais ou menos dessa forma aqui. E o último exercício, a gente tem duas opções. Tem o wall walking, que é escalar a parede com as pernas e voltar. Ou a caminhada na prancha, que eu vou executar uma repetição de cada agora. E você vai fazer o que lhe couber. Não tente fazer algo mais difícil do que você dar conta também. Tá bom? Olha lá. Essa é a opção mais difícil e a opção menos intensa. Beleza? Então a ideia é solta o relógio e aí você vai fazer um minuto dos avanços pro lado direito, um minuto de swing, um minuto de avanços pro lado esquerdo, um minuto de wall walking ou caminhada na prancha, descansa um minuto, são três rodadas. Beleza? Faz aí. Comenta aqui embaixo como é que foi, que tipo de treino que você quer ver aqui, ou quais os exercícios você gostaria de aprender comigo. E até o próximo vídeo. A vida é um treino. Tamo junto.